Olá amigos do canal PL, hoje vamos exibir o primeiro carro aqui do inscrito no nosso canal é um Gol CL 1994 Azul Celeste do meu amigo Alex lá na cidade americana, aqui perto inclusive por causa da distância, às vezes a gente não tem oportunidade de mostrar esses carros presencialmente então essa maneira que eu encontrei de poder exibir esses veículos para todo mundo aqui do canal é como o próprio proprietário filmando o carro a outra coisa, eu não esperava receber tantos e-mails, muita gente mandou mas alguns, teve até um colega que mandou de um Santana executivo, muito interessante mas ele mandou só fotos e algumas pessoas também só mandaram imagens eu ia pedir para que mandassem os vídeos, nós precisamos dos vídeos para podermos estar publicando e se possível também anexar uma foto para a gente poder estar colocando na miniatura do vídeo mas então por favor mandem os vídeos dos veículos para podermos estar postando desde já agradeço, mais uma vez fiquem agora com o vídeo do Gol CL 94 do Alex vai e aí e aí e aí Vamos lá. Bom pessoal, vocês viram o golzinho aí. Eu estou vendo aqui no e-mail, o Eduardo Rares mandou também o vídeo do Opala dele, que nós vamos mostrar na sequência. Ele também tem uma Brasília branca, que vocês estão vendo aí na imagem, e a Santana Quanto também. Eu vou pedir para o Eduardo fazer vídeos também desses veículos, e ele mandou somente agora o vídeo do Opala de Luxo 74, que está com ele desde 2001. Mas ele fez alguns vídeos curtos, eu vou pedir para ele fazer vídeos mais longos, e vocês que querem mandar os vídeos, mandem vídeos um pouco maiores. Muita gente mandou, mas mandou só imagem, tá? Olha, o Alex, que mandou o golzinho, que vocês viram. O Will Souza mandou, ele tem um Santana executivo, mas ele mandou só fotos. Eu ia pedir para que mandasse vídeos. Ele também tem um Cadete, um Vectra. Se puder gravar esses carros individualmente, está mandando, porque são carros que merecem realmente o registro. Tivemos mais e-mails também do Nano Santos, que mandou o Fusca 73 Ocrimarajó, mas também mandou só imagens. Também tivemos o caso do Luiz Alexandre Faraone, que mandou o vídeo do Palio 2015. Ele mandou o e-mail dizendo que seria o vídeo, mas o vídeo não veio. E também o vídeo do... Recebi também o e-mail do Lima Louvores, que mandou o vídeo da Ranger. Ah, agora ele respondeu aqui que vai... que está enviando. Então, bom, já que ele respondeu, vamos ver agora então o vídeo da Ranger do Lima, vai. E aí, meus amigos, aqui eu estou mostrando para vocês a minha Ranger 2001, para que o Pedro pediu no canal PL para filmar. É uma Ranger 2001 que eu tenho, um bom tempo, tudo original, nunca foi batido, nunca foi pintada, todas as coisas praticamente são original. Eu trocou algumas coisas de acessórios, nem que for preciso o pneu, essas coisas assim, mas o resto está tudo original, tudo certinho. Vou mostrar para vocês que eu não disfarço dela nem a Pinot, sabe? Eu gosto muito dessa Ranger. É uma Ranger 2001, uma V8, 2.5, e por incrível que pareça, ela não gasta muito não, viu? Vou mostrar dentro dela para vocês terem uma ideia, para ver como que é. Vamos ver aqui atrás primeiro como está. Olha lá. Não sei se está pegando bem o vídeo, estou gravando com o celular. Eu tenho o Fiesta e tenho ela, mas eu gosto demais dessa Ranger. Ela é cabine dupla, a gasolina. Olha lá, vamos olhar dentro dela. Olha lá. Está inteirinha, inteirinha. O painel, tudo novinho. O teto também, né? Tudo novinho. Incrível que pareça, o que eu gosto também é que eu andei pouco com ela. Tem 154 mil quilômetros só rodado. Praticamente está zerada a bichinha, né? Inteirinho. Olha lá. Fraz, vidro elétrico, trava, direção. Essa Ranger aqui, se eu não me engano, ela foi fabricada na Argentina. Me corrija se eu estiver errado. E foi importada, né? Estou com ela um tempinho já. Nunca me deu dor de cabeça. Viajo com ela de vez em quando. Não gasta muito. É uma Ranch 2001 V8. 2.5. XLT. Olha lá. Inteirinha. Vou mostrar um pouquinho o motor dela para vocês também. O motorzão da bicha que é gostosa de andar. Olha lá o motor dela como que é. Ela tem 8 velas, né? Para você ver 8. A gasolina. 2.5. Ar, direção, trava. Tudo mais. Então essa aqui é a minha guerreira. Que de vez em quando eu faço meus passeios por aí. Tá ok, pessoal? Até mais. Muito bom, hein? Muito bom. Obrigado, Lima. Parabéns para a sua Ford Ranger. E para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou colocar agora na sequência, então, o vídeo do Opala do Eduardo Rares, aí que mandou o Opala de luxo, tá bom? Então hoje são esses três carros. O Golzinho, a Ranger e o Opala, tá? E eu estou esperando o vídeo do seu carro para aparecer aqui no canal PL, tá bom? Vamos ver agora então o vídeo do Opala. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Hoje é 26 de julho, domingão. Depois que eu tinha ido buscar o Opala lá no Marcos, eu ainda não tinha... Eu trouxe ele de volta, deixei na casa da minha irmã. Como eu estou com o ombro ainda doendo, machucado, eu não tinha andado com ele, a não ser ligar dentro da própria garagem. Mas hoje eu consegui tirar ele para a rua. Estou dando um rolezinho com ele aqui perto mesmo, para não ficar longe, nem desliguei. Ainda estou ganhando confiança no carro para voltar a andar, para a gente poder fazer nossos passeios. Ainda não coloquei nem as calotas e os arinhos dele estão dentro dele mesmo, que eu acho que eu vou pintar as rodas primeiro. Mas olha que delicinha. O barulhinho do motor dele. Acho que nunca ouvi desse jeito, suave do jeito que está. Estou com vontade mesmo de marcar um passeio e ir de Opala. Aí, pessoal, chegamos aqui no restaurante Tialina, aqui em São Roque, na estrada do Vinho. Ali o pessoal, todos conversando, todos de máscara. O nosso mascote do dia, Vinícius, e o pai dele, o Edu. Mercedes, do Edu, a Alfa, do Giba, o meu Opala e o Fusca, do Ricardo. Olha que legal. O segundo passeio do ano, mas o primeiro, depois de toda essa loucura que a gente está vivendo. um abraço. Pois é, meus amigos, espero que todos tenham gostado. Vou repetir e reforçar. Mande o vídeo, tá? Faz um videozinho legalzinho aí. Manda no e-mail e coloca uma foto junto também para nós colocarmos aqui na miniatura do vídeo. Um grande abraço. Espero que tenham gostado dos carros de hoje e até o próximo vídeo aqui no Canal PL. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho